MÚSICA 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 코 MÚSICA 외 um 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 E aí E aí O que é isso aí E aí Eu amei E aí 마 se atriquei 'M точки essa 35- four拍 cima 36- practice 41- boa ayı, eu gosto 42-しい 43- reactive expectancy 44- Four拍 sa 45-6 808 853 88 Eu tô indo pra mim, e eu gosto assim e eu gosto assim E eu acho que é Eu tô indo pra mim Eu tô indo pra mim, e eu gosto assim E eu não consigo viver assim Eu não consigo viver assim Eu não consigo viver assim A vida mesmo A vida mesmo A vida mesmo A vida mesmo E também vai ter aggiornado como um copo A primeira vez que eu recebo o seu corpo Quando eu me esqueço e eu não gostei Eu estou dizendo com meu Stoneho Ele está dizendo que eu ando ou não gostei Eu não gosto muito desse jeito Você quer que você esteja com água A primeira vez que eu fiz, a primeira vez que eu faço É mesmo que eu vou deixar o que eu mais Cora lá, عايشة سني وبغني عايشة سني وبغني وبحب الحياة قلبي عايش سني عايشة سني وبغني وبحب الحياة قلبي عايش سني وحياتو بهوا بعمل اللي بحس عشان صوفي قلبي عايشة سني وبغني وبحب الحياة عايشة سني وبغني وبحب الحياة قلبي عايش سنين وحياتو بهوا بعمل اللي بحس وبحب وأكيد سنيا سنيا يا دنيا عايشك أنا عايشة سنيا سنيا يا دنيا عايشك أنا يعني أهضم عطيها كاركتير أهضم الغنيا سنيا سنيا يا دنيا عايشك أنا كلها سوا من الأول مع ضحكة أنا طبعي كده سنيا سنيا سيبي نوت أنا طبعي كده lua, não se pegue não fazia a lua, ele vai sentir, me animar é só, é só, é minha vida, é um arrago que eu quero ver com a barra e a fria, eu estou adiante, minha vida foi um para mim, eu estou indo para você, eu tenho um pai, eu estou fazendo muito bom mas a mansa e eu estou fazendo O que é o que é o que é o que é? Não adiante de mim. Eu vou me dar uma olhada E eu vou me dar um pouco Eu vou me dar um pouco Eu vou me dar um pouco Você vai dar uma olhada Eu vou me dar um pequeno Eu vou... Eu vou fazer 3 e eu vou fazer 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu vou fazer 4. Quantos vezes? Eu tenho 4. Ok. Mas na 4, na 4, eu vou sair? Na 4, na 4, eu vou sair. Na 4, eu vou sair. Na 4, eu vou sair. Eu vou sair. Ok. Então, vamos fazer 4, depois 3, eu vou sair? Ok. 1, 2, 3, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. E eu vou sair. Ok.